Tá, eu já entendi. Você acha que eu estou louco, porque eu estou falando com a caneta BIC na boca. Mas não, isso aqui trata-se de um exercício para a importação e melhora da minha dicção vocal. Eu estou fazendo esse exercício para aprimorar a minha importação vocal e também a minha dicção vocal e também a minha nitidez. Se você acha que eu estou louco, não. Eu não estou louco. Isso trata-se de um exercício vocal, aliás, extremamente eficaz. Grande abraço a todos. Fui. Tchau.